Goste você ou não dos personagens da trama de Ataque dos Titãs, é preciso admitir. Os combates entre os frágeis humanos e as monstruosidades gigantescas que dão nome à série são muito legais. Com a ajuda de ganchos e um par de propulsores a vapor, os pequenos guerreiros voam com destreza e agilidade incríveis pelas cidades e florestas, sendo obrigados a atingir os titãs em seu ponto fraco na nuca para derrubá-los. As cenas de ação são inspiradoras no mangá e muito empolgantes no anime. Adaptar os combates nada convencionais da série para um game é um objetivo concreto, mas nada fácil de realizar. Como fazer com que os personagens movimentem-se rapidamente pelos cenários sem que o jogador perca precisão nos comandos? Como retratar a imponência dos inimigos na medida certa? Como fazer com que graficamente a ação lembre a do anime? A Omega Force se superou e encontrou as respostas certas para todas essas questões. Attack on Titan adapta com perfeição a ação da popular franquia. Conhecido por games como Dynasty Warriors e Hyrule Warriors, o estúdio povoou vastos cenários, como florestas e as ruínas do distrito Shigashina com os terríveis titãs. No controle de Eren, Mikasa, Armin e companhia, os jogadores devem voar de um lado para o outro derrotando os inimigos e cumprindo objetivos estratégicos. Ao dar de cara com um titã, o jogador é capaz de decidir em câmera lenta um ponto para atacar. Golpear as pernas de um titã impacta sua mobilidade, os braços, sua capacidade de revidar. O objetivo final, claro, é a nuca do monstro. Assim como no anime, existem ainda titãs anormais, que seguem padrões comportamentais diferentes da maioria e os chamados bizarros, como o titã colossal e o titã de armadura. Eles aparecem como chefes na história e em missões paralelas, e acrescentam variedade e uma dose extra de tensão à ação. Feito raro para adaptações, Attack on Titan transcende a obra original, e consegue criar uma experiência capaz de divertir até mesmo quem não conhece o anime ou o mangá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL